Olha, o mercado de bazares e brechós em Teresina traz opções de lojas físicas, vendas em residências e lojinhas de Instagram. Esse tipo de consumo consagrado fora do Brasil e muito popular em outros estados tem preços convidativos, gente. E a opção pela sustentabilidade na hora de se vestir, hum, é muito legal. E tem para todo tipo, tá? Todo tipo de estilo e gostos. Zanviana conheceu alguns. Falando em Zanviana, tá tudo bem aí, meu querido? É com você. O vestido longo de festa em perfeito estado custa R$ 60,00. A blusa de lurex, R$ 50,00. Entre outras opções de vestidos, blusas e acessórios femininos. Sapatos e bolsas de marcas de luxo como Prada e Christian Laboutin. Uma infinidade de roupas femininas casuais, roupas masculinas, que vão de sapatos a calças, camisas, roupas de festas e até infantis. Os preços cobrados nesta loja, apesar de serem peças de marcas famosas e de luxo, são bem abaixo do mercado. Uma das maneiras de praticar moda consciente é comprar em brechós e bazares. Os conceitos são diferentes, apesar de parecidos. Os dois têm em comum preços bem em conta. E mais, comprar nesses lugares é praticar sustentabilidade. Vamos conhecer dois exemplos de pessoas que estão trazendo e expandindo o conceito de venda de roupa usada e preços baixos para a Teresina. O desapega surgiu, eu desapegando das minhas próprias peças, então eu entendi que eu não precisava ter um guarda-roupa tão cheio para escolher meus looks, para andar dentro da moda. E resolvi fazer esse desapego pessoal. E com isso, outras amigas falaram, ah, eu também tenho umas roupas para vender. E eu fui colocando no Instagram, alimentando, postando, até que eu vi a oportunidade de um comércio. O bazar de luxo da Natália cresceu tanto que ela expandiu o negócio para os segmentos masculino e infantil. A loja conta com quatro sessões, incluindo também peças de decoração para casa. São 60 funcionários. Numa sala pequena, já não cabiam mais peças, como vocês estão vendo. Aqui tem araras que já não cabem mais peças, então diariamente a gente recebe muitas peças. E eu senti a necessidade dessa expansão em espaço físico para armazenar tudo. E a gente só foi pegando a onda, surfando e seguindo o mercado. Da mesma forma, vendendo as roupas em bom estado, que ela não queria mais, foi a advogada Tamara Cipriano. Há quatro anos, começou a postar as peças nas redes sociais que despertaram o interesse das amigas. O pequeno negócio prosperou e ela mantém, há dois anos, a lojinha física na casa dela. As peças são somente feminina e vão do casual à festa, esporte wear, acessórios e decoração. Eu vi o quanto é normal lá em São Paulo existirem brechós. E aí, quando eu cheguei em Teresina, eu tive a ideia. Uma amiga chamei para a gente colocar algumas peças na alça. Sem compromisso, tudo virtual. E aí foi dando certo, né? E aí, com o passar do tempo, a gente viu que estava crescendo, crescendo. E eu vi a necessidade de abrir o espaço físico. As duas empresárias hoje trabalham com consignação de peças trazidas por outras pessoas. A curadoria segue um critério rigoroso de escolha. A primeira parte da curadoria hoje, a gente pede peças, fotos das peças pelo WhatsApp. Então, a cliente lá, para a gente ter uma ideia se é o perfil que a gente está precisando ou não. E exatamente por ter tantas peças, às vezes a gente não tem espaço físico para expor. A gente seleciona uma a uma. Então, a gente faz todo o trabalho de verificar se a peça tem alguma avaria, se ela é vendável também. A curadoria é feita, primeiramente, pelo WhatsApp. As meninas mandam, a gente faz uma seleção. Daí, a gente combina o dia, elas trazem. Pessoalmente, às vezes, tem algumas diferenças. Então, a gente também faz uma segunda curadoria. Então, é basicamente assim. Mas não é qualquer peça. A gente vê a qualidade, tudo que envolve para ter sempre uma peça em bom estado. Estes negócios são uma espécie de recicladores de mercadorias usadas que seriam descartadas e ganham um novo destino e dono. Poupando a natureza da decomposição do produto. Estimula um consumo consciente, porque a gente tanto compra coisas novas, que as lojas fazem consignação aqui para a empresa, quanto a gente também repassa peças que não é interessante mais no nosso guarda-roupa para outras pessoas continuarem usando e dar uma vida útil maior a esse produto. Que legal, hein, gente? Oportunidade de todo mundo ganhar dinheiro, de todo mundo se sair muito bem. É aquela história, como o Luiz Fernandes costuma dizer, meus amores, quem quer trabalhar, trabalha. Quem quer emprego, fica em casa esperando a chuva passar. Não dá, né? Então, tem que trabalhar mesmo, tem que correr atrás, porque o negócio não está fácil, não.